Aqui, ó, que seria a parte da frente da minha peça, ó. Tá vendo? Eu vou até puxar bastante pra você ver a costura bem, ó. Fica bem uniforme. Dá o aqui pra reforçar o meu acabamento. E fica assim. Olá, apaixonados por costura! Tudo bem com você? Bem-vindos ao canal Ateliês TSL, onde a magia acontece um ponto de cada vez. Aqui, transformamos tecidos em obras de arte deslumbrantes. Se você está pronto pra embarcar nessa jornada emocionante de criatividade e inspiração, clique no botão de inscrição e junte-se à nossa comunidade. Aqui no canal, você trilha o mundo da costura de A a Z de uma forma simples e fácil. E aí, vamos criar nossos sonhos juntos? Aqui, eu uni os dois tecidos frente com frente e eu fiz um traçado aqui. Por quê? Porque aqui seria a minha margem de costura. Esse traçado aqui, eu vou fazer a costura de união. Então, eu vou fazer a costura em cima desse traçado. Por quê? Porque eu sei que eu tenho uma barra de um dedo, tá bom? Aqui é uma simulação pra você entender qual é o objetivo desses acabamentos. Então, aqui a gente tem dois tecidos. Pode ser uma roupa, pode ser uma necessaire, pode ser duas partes de um projeto que você estiver fazendo aí do outro lado. Então, você vai unir frente com frente e vai passar uma costura de união. A costura que a gente vai fazer aqui é a costura reta. A costura vai ficar em cima dessa linha. Aqui, vamos fazer retrocesso no começo e no final da costura. Por quê? Porque a gente precisa arrematar essa costura. Então, a gente precisa fazer o retrocesso no começo e no final, pra que no decorrer do seu projeto, que você estiver manuseando a sua peça, essa costura que você fez de união, ela não se solte da peça. Prontinho, a minha costura está feita, ó. Aqui desse lado você consegue ver melhor a costura. Desse lado aqui você quase não consegue ver por causa da linha que a gente fez. Vou tirar o alfinete aqui e a minha costura fica assim. Essa parte daqui, aonde a gente fez a costura, que é a minha margem do tecido, o que eu posso fazer? O aparamento da minha peça. Então, eu posso vir aqui e aparar aqui, caso esse tecido não desfie. Então, eu posso simplesmente pegar aqui, pra reforçar o meu acabamento e cortar mais ou menos um milímetro aqui dessa costura. E o que a gente vai fazer é justamente ao contrário. A gente vai fazer o acabamento e depois a gente vai aparar. Então, o acabamento aqui vai ser um ponto zigue-zague tradicional, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, bem junto com essa linha aqui, ó, que a gente acabou de fazer, eu vou fazer o ponto zigue-zague. E agora que eu já fiz o ponto zigue-zague, ele fica assim, tanto de um lado quanto do outro. Tá vendo? Tá vendo que sobrou um pouco de tecido, tanto de um lado quanto do outro? Agora sim, eu posso vir aqui e aparar esse tecido aqui, ó, porque eu já fiz o meu acabamento. Tá vendo? Se eu quiser fazer mais um ponto zigue-zague pegando toda essa lateral aqui, pra reforçar o meu acabamento, é uma ótima ideia e eu posso fazer isso sim. Você que é iniciante na costura e quer passar pro próximo nível, aprender um braço da costura novo, com linguagem simples e que cabe no seu bolso. Hoje eu tenho um convite especial pra você. Acesse agora jornadadacostureira.com e descubra um mundo novo de possibilidades. No nosso site você vai encontrar diversos cursos, um mais perfeito que o outro. E o melhor, cada um deles cabe no seu bolso e todos eles são ministrados com uma linguagem simples. Então, chega de quebrar a cabeça com linguagem técnica e custos altíssimos. Acesse agora jornadadacostureira.com Nesse acabamento feito com a linha poliéster, a gente vai deixar mais ou menos uns três dedos pra gente ter essa margem de costura um pouco mais ampla, ok? Então, a gente tem aqui a nossa margem de tecido maior do que o normal pra gente ter espaço pra gente fazer esse acabamento. Três centímetros aqui, né? Três dedos assim é quatro centímetros aqui. Quatro centímetros. Assim. Quatro centímetros aqui. Prontinho. A gente já tem a nossa margem de costura feita. Daqui pra cima a gente entra na nossa peça. Então, a gente não pode ultrapassar essa linha. Combinado? Então, a gente vai pegar e vamos fazer assim, ó. Vamos colocar bem em cima da linha. Assim, ó. Tá vendo? Assim. E vamos fazer uma costura bem rente aqui embaixo. Assim, ó. Tá? Prontinho. A gente fez aqui a nossa barrinha. Então, antes de fazer a última costura, vamos fazer uma costura decorativa. Então, vamos pegar essa barra aqui de baixo, essa base aqui de baixo. E vamos fazer uma costura decorativa. Vou usar o ponto espinho de rosa pra gente fazer esse projeto. Tá vendo? Fica assim o nosso ponto, ok? Agora, vamos fazer a costura final. Vamos fazer mais uma barrinha aqui pra cima, assim, ó. Tá vendo? Assim. Pegando a nossa costura aqui, ó. Tá vendo? Assim. E vamos fazer um ponto reto em cima, aqui em cima. E assim fica a nossa barra personalizada. Aqui é só você tirar esse excesso de linha e fica assim. Tá vendo? Fica bem bonito, ó. Tá vendo? Ó. Fica uma... Fica tipo uma escadinha, fica bem bonito. Aqui eu tenho dois tecidos. E pra esse acabamento, a gente vai precisar de dois pontos. Tanto o zig-zag ou o overlock, se você tiver aí. E o ponto reto. Porque a gente vai fazer a costura de acabamento barra costura de união. Vamos fazer aqui o ponto zig-zag. Ponto zig-zag na tensão três, largura cinco, comprimento um. Vou fazer bem na beiradinha do meu tecido. Aqui eu já fiz a minha costura, tá vendo? E essa costura aqui, ela é o acabamento e união. Tem roupas que ela já vem só com o zig-zag ou com o overlock, tá? Então, essa costura aqui, ela se assemelha à costura de overlock. Seria a costura de overlock, tudo bem? Então, se você tiver uma overlock aí do outro lado, é interessante que você já faça aqui o acabamento na overlock. Então, aqui eu vou fazer o meu ponto reto, bem aqui, ó, abaixo do meu ponto zig-zag. Esse ponto zig-zag vai servir de margem pra me passar o meu pé calcador bem do ladinho aqui pra me fazer o meu ponto reto. Pra esse ponto reto, eu vou usar a tensão três, largura cinco, comprimento dois. E vou passar o ponto reto. Retrocesso no começo e no final da costura sempre. E assim fica a nossa costura, ó. Tá vendo? Aqui eu podia tirar esse excesso de linha, não tem problema, mas assim fica a nossa costura, tá vendo? Assim. Aqui, ó, que seria a parte da frente da minha peça, ó. Tá vendo? Eu vou até puxar bastante pra você ver a costura bem, ó. Fica bem uniforme, ó. E fica bem preso, tá? Fica uma costura bem forte. Muito obrigada por chegar até aqui. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa o like. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários que eu faço um vídeo especial pra você. Agora, se você quer evoluir no mundo da costura, aqui ao lado tem dois vídeos que vão te ajudar muito. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!